A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, é com essas imagens aqui que nós já começamos mais um vídeo aqui De uma cidade diferente, uma cidade pequena, uma cidadezinha bem pacata aqui no Agreste de Pernambuco Pessoal, a partir de agora... Chave aí Samuel, diretamente de Ibirajuba, uma cidade de Pernambuco testada e aprovada Acompanha aí que vamos mostrar a feira para você Isso mesmo pessoal, hoje é sexta-feirona, dia de feira aqui em Ibirajuba Menino, cuida rapaz Samuel, eu me surpreendi Aqui, com o preço dessas melancias aqui Eu creio que vocês vão se surpreender Rapaz, aqui tem um garotinho Olha o garotinho de chapéu de palha E aí, tudo bom? Tudo beleza? Rapaz, tem melancia a partir de R$1 mesmo, é? R$1 Olha ali Samuel Melancia de R$1 aqui gente É inacreditável Olha aqui, melancia de R$1 Ali tem de R$5 E aqui de R$10, né? Olha que melancia bonita Melancia bonita demais, viu? Então pessoal, ó Hoje está um dia bem ensolarado Vocês observam aí, é uma feira pequena É uma feirinha aqui É, oferecem muitas mercadorias, né Samuel? Para as pessoas Tem jaca Olha a jaca aqui gente, olha Bom dia amigo, está com quanta jaca? Olha rapaz Tem jaca de todo preço? Até de R$5 Olha essa jaca dura ou mole? Por exemplo, uma dessa Essa é dura ou é mole? Mole Olha aí, cheiro gostoso, viu? Olha gente, olha Tanta jaca E a banana, está quanto? R$2 a dúzia Dois contos, gente Manga Que está muito linda, gente Essa manga aqui, olha Quantas? R$4 R$2 Tem também a manguito Olha o manguitinho, pessoal Olha Eita Pinha Pinha está quanto? R$1 Abacaxi Abacaxi R$3 R$3 a unidade E a banana de cozinhar A banana da terra R$10 a dúzia Olha aí, quem quiser comprar fruta O banco de dão 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 tem fruta De todo tipo, né Dão? É o dão da banana Então cuida, Dão Olha aqui, gente E do lado de cá Muitas pessoas nos conhecem E os primeiros E o pessoal está conhecendo aqui Os inscritos, os novatos E aí, Lucinaldo Tem delícia boa hoje? Tem, tem Eita, rapaz Olha as delícias Para ver se ele fala alguma coisa, né? É desse jeito Diretamente de Ibirajuba E olha que coisa boa Esse aqui é o quê? Isso aí é o Barra Branca Barra Branca é isso, mano Olha Gostoso, né? Como sempre, né? Tá a partir de quanto, Lucinaldo? Do quilo do bolo? Doze reais Doze Esse aqui é Esse é milho Aí eu tenho milho Mandioca Macaxeira Maisina E também tem o quebra-queixo Olha aqui também Tem jeito, rapaz Se delicia aí, menino Esse é o café da manhã do Samuel E a cocada? Também coco Leite Goiaba Abacaxi E jaca De quanto? Um real Um real E a fatia A fatia do quebra-queixo A partir de dois O quilo é vinte Olha aí A partir de dois O quilo é vinte Olha que delícia Isso é um doce Tradicional aqui Do nosso Nordeste Tem esse daqui Com um pouco Cortado E esse outro ralado Mais grosso, né? É Isso Então chama o Lucinaldo O Lucinaldo tá aqui Tá em lajeito também, né? Somão Cuida que é testado e aprovado E o contato? É Oito sete Oito sete Nove 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 seis Sete seis Sete seis Sete nove Sete um Aí Já quase já aprendeu Rapaz Repete mais uma vez É Oito sete Nove Nove seis Sete seis Sete nove Sete um Cuida menino DDD 87 Sete Aí Valeu Lucinaldo Testado e aprovado É bom Passar a feira Todo dia comendo doce, né? Oxi Então, gente Vamos aqui Mostrando pra vocês aqui São exatamente Sete horas e cinco minutinhos Dessa manhã De sexta Feira Sexta-feirona Dia de feira Ibirajuba tem um pouco mais de sete mil habitantes Tá certo, pessoal? Ibirajuba Né? Ó o nosso amigo Zé de Pedro aqui, ó Rapaz O senhor tá um vaqueiro testado hoje, ó Maravilha Ó, gente É Ibirajuba fica localizado entre Altinho E Lajeiro Tá certo, gente? Pra você ficar sabendo aqui A feirinha que é realizada todas as Sextas-feiras Sextas-feiras Tá certo? Vocês observam Aqui, ó Movimento bem pouquinho Porque hoje, pessoal Tem feira em Altinho E a Grestina E o movimento hoje é assim Mas olha Com tanta Hortaliça Alface Coento Covi Muita coisa bacana Né, gente? E essa feira aqui Ela é realizada no centro O centro que é aqui bem próximo Né? Praticamente o quê? 20 metros Tá Não está acontecendo lá Não está acontecendo lá Porque está em reforma A praça Tá certo? Mas é assim A feirinha O pessoal traz suas mercadorias Né? Tanto Da agricultura local Como também Né? Produtos que são Comprados na Ceaca Centro de abastecimento Caruaru Que é bem próximo também Aqui Né? Dessa cidade E é assim Olha Hoje os pacotinhos Estão de quanto? A dois Dois reais Cebola Batatinha Cenoura E a macaxeira Está custando quanto? A macaxeira está de três reais Três reais, gente Ó E aqui você também Tem até seringuela, né? Ó Isso aqui é uma fruta deliciosa, gente Jambre Machixe Tem manga Aqui as frutas É dois reais ou é três? Dois reais cada pacote Dois reais cada pacote Também você tem O feijãozinho maduro Fava e feijão de coda Está quanto? É dez reais cada pacote Dez reais cada pacote E o banco está muito bonito aqui Vamos mostrar para o pessoal Tá O que do Da cebola está quanto? Sete Sete Batatinha Sete Tomate Também é sete Tudo de sete Pimentão Pimentão é um e cinquenta Um e cinquenta Pepino Um e cinquenta Cenoura Seis Seis o quilo Beterraba Seis Pichuchu Um real E a berigela Dois Olha gente O preço aí para vocês Ficar por dentro Do custo de vida Aqui dessa região Que é importante E o quiabo Seis o quilo Quanto? Cebolinha verde Um real Cimento de quento Três reais Alface Dois E o feijão é assim De buiado na hora Uva Oito quilo Maçã Três por dois Três por dois Laranja Quatro por dois Mano que eu perguntei já ali Pessoal E o mamão Quatro reais Batata doce Quatro reais O quilo Olha aí gente Aqui é assim Olha como é bonito Aqui Seringuela Está bem madurinha Essa está no ponto Chega aqui Todas as sextas-feiras A nossa amiga E o amigão aqui Cláudio Cláudio E Marley Estão aqui Para ali atender Obrigado Está certo? Aí pessoal O preço das mercadorias São esses Né Samuel? Pai Está bom A feira Rapaz Nós vamos mostrar Uma coisa boa Que é tapioca Tem um banco ali Que ele é cheio Cheio de coisa Cheio de coisa? Já foi Quais são as coisas? Tapioca e mais de coisa E é Esse Samuel Olha aqui menino E tome mercadoria Viu Olha Olha o movimento aqui Aqui está mais movimentado Samuel E Samuel Já que Samuel falou Vamos mostrar Tem o xerém Aqui Tem a fuba de milho E também tem a castanha Castanha de caju Isso aqui é uma delícia Gente Olha aí Está de quanto esse? Dez pontos Dez pontos E a tapioca na hora Aqui A castanha E a tapioca Tapioca um e cinquenta Um e cinquenta Rapaz Essa é a tapioca mais barata Que eu encontro na feira É aqui em Ibirajuba Quando não é Ibirajuba É lá em cruzes de panelas Não é isso? Corre pessoal Aqui E é recheadinha com coco E o beiju você tem? Beiju está aqui Beiju também tem? Um e cinquenta também Dois Ah o beiju é dois E a tapioca Rapaz era para ser ao contrário Para mim Na minha opinião Eu acho a tapioca mais gostosa Que ela tem a recheadazinha com coco Olha aí A tapioca com um e cinquenta Tem né Samuel Então cuida menino Valeu Pessoal eu quero agradecer Ao carinho de cada um de vocês Vocês que Olha o pessoal aqui Está vendendo até em uma moto aqui Uma caixeira Vocês que estão Pela primeira vez Ou pela segunda vez Muitas pessoas novas Obrigado pelo carinho de vocês E tem se inscrevido no canal Então continue nos acompanhando Porque vai ter muita novidade em breve Está certo? Muita Muita mesmo E aqui Tem o caldinho de cana aqui também Tem Se o pessoal quiser degustar Um caldinho de cana Na hora Aqui tem Na hora É isso mesmo E aí Samuel Legal né Feirinha Tem abraço hoje? Tem Tem Ele falou agora Engraçado Não foi pessoal? Tem E o pessoal está escolhendo a bananinha aqui Milho Olha Está custando quantas espigas de milho amigo? Três espigas de milho maduro Por dois reais Tem abraço com força E essa Então vamos lá Então pessoal Essa é uma feirinha muito pequena Está certo? Não tem como eu estar enrolando Enrolando Querendo mostrar mais Porque a feira é tudo isso Que vocês acabaram De ver Então cuida e bora para os abraços Não é pai? Primeiramente Um abraço Para todos os nossos inscritos Que são todos testados e aprovados Você que está aí do outro lado da tela Se sinta abraçado Se seu abraço está saindo Fique triste Um dia sai Não é isso pai? Primeiramente um abraço Primeiramente um abraço E ela deu os parabéns para a gente Pelos 150 mil inscritos Muito obrigado E ela disse que vamos rumo Aos um milhão Um milhão não vai demorar Um milhão? Deixa eu ver ali atrás Tem mesmo um milhão ali Estou ruim Cala para a espiga de mim Raimundo Mota De Coroatá Lá no Maranhão Paulo Martins E para Rosa Em Natal No Rio Grande do Norte Um abraço para tudinho Todos de Rio Grande do Norte Ju Silva E Marilene Que moram lá no Ceará Adoram todos os nossos vídeos E quem sabe Ela disse que quer conhecer a gente Para fazer um baião de dois com a gente Já pensou para ir? Jair Sul Lima Para ele e para sua esposa Maria Madalena Silva E Maria Gorete E Maria Regina E adoram os nossos vídeos também É comida nordestina com força Lá de Guarulhos Diana Santos E para Ana de Salvador na Bahia Ítalo Pinheiro É que é ele Nara Araújo que é sua esposa E José Nicolas Que é o seu filho de sete meses Tem jeito para ir Lá eles moram lá em Iguatu No Ceará Vilma Souza Lá de São Paulo Marcia Massara Em Lins Lá em São Paulo Maria Ferreira Em Arapiraca Alagoas João Victor E para Dona Marlene E Seu Djalma De Bom Jardim Lisiane Lima E ela mora lá em Porto Velho Em Rondônia Raimundo Domingos Lá de Bom Jardim No Maranhão Ué pai Tem Bom Jardim No Maranhão também Aline Lá de São Paulo São Mateus E sua mãe Geralda E netinho Bernardo E só Muito obrigado por você ter ficado até aqui Se sinto abraçado Se você não saiu Um dia sai Ou já saiu nos vídeos anteriores Pode ser E não viu Pessoal Olha É O maior prazer Poder divulgar Tá certo As feiras aqui Do nosso Nordeste As conhecidas E Popularmente Dita Feira de Rua Tá certo pessoal Fica ligadinho Que vai ter Muita aventura Para você Desse jeito Tem muita coisa Boa ouvindo por aí E quero Antes de acabar o vídeo Quero mandar um abraço Para a nossa amiga André do Calde Cana O melhor Calde Cana Do Brasil E Os melhores Lanches Chega só de pensar Da água na boca Tem jeito André do Calde Cana Fica lá em Batateira Distrito de Belém de Maria Na PS 120 Km 21 Caminho do litoral Pernambucano Você vai passar lá Para o André do Calde Cana E Se passar tem que parar Não é isso pai André do Calde Cana O melhor Calde Cana Do Brasil E Nosso amigo Del do Cachorro Quente Um abraço Para ele também Lá de Lajeiro O melhor Cachorro Quente Do Brasil É a parada Obrigatória Pessoal E André do Cachorro Quente Fica localizado Próxima feira Do Troca Troca Tá bom gente E pai É aqui Aqui em Virajuba Tem Calde Cana Tem pastel Tem um monte de coisa É gente Então ó Dando aquele giro Pra finalizar aqui Pra vocês Mais um vídeo Hoje dia 20 Hoje é dia 27 27 de janeiro Tá certo gente Olha a macaxeira Cuida menino Vem comprar macaxeira Cuida menino Vem pra cá 3 reais o quilo Olha 3 pontos Da boa Daquela que cheia de mancha Olha gente Essa aqui é a melhor macaxeira Que tem Que é Arrozinha né Arrozinha 3 reais 3 reais o quilo Olha O quilo Mas tem chorinho Tem não Tem não 3,50 É 3,50 o chorinho Olha o cafezinho Não quero não Obrigado Olha aí Cuida menino Com macaxeira Com café Com café Com macaxeira Só falta Sabe o que que tá faltando A macaxeira Ela tá cozinhada E aquele prato De jabá E com ovozinho Estralado Ah o senhor gosta Do ovinho também É bom Coisa boa Cuida menino Chega pra cá Cuida Como é o nome do senhor Manuel Godói Sou Manuel Godói Diretamente do Alto de São Francisco Diretamente do Alto de São Francisco Olha que interessante Próximo Chega Grilo Traz a bolsa Grilo Próximo Alageiro Traz a bolsa pra cá Grilo Cuida menino Cuida menino Olha aí É isso Gente Tem até cachorro No meio da feira E aí, beleza, amigão? Isso aí pessoal, vocês vão sentindo aí o clima, né, o clima dessa feira, o barulho natural da feira livre aqui do nosso nordeste brasileiro.